O que aconteceu com o Barbudo, hein? Olha, o Barbudo foi cobrado ao vivo por um líder dos indígenas sobre o marco temporal. Vou mostrar pra vocês também o que a Rede Globo de televisão tem colocado a respeito de uma situação em que vão tentar pegar, confiscar o dinheiro. É só notícia boa desse desgoverno, não é verdade? Mas eu, eu quero saber. O senhor, a senhora, apoia o capitão contra esse pessoalzinho do PT? Se sim, coloca aqui abaixo. Vamos ver aqui quantos sim vai estar nesse vídeo. O senhor vai constatar, assim como eu vou constatar agora, que muito poucos serão os não, mas aqui é democrático. Apoia o Bolsonaro, digita sim. Apoia o Lula, digita não. Eu gosto, não sei o senhor e a senhora, mas eu gosto, eu gosto, eu gosto, sim, gosto. Eu gosto das voltas que o mundo dá. Lembra daquela defensora, ela que falou agora de advogar pra bandido? Adultora, influenciadora, ex-esposa de um funkeiro, que até era um funkeiro top, tal de MC Keren. Ela debochou quando o Bolsonaro foi inelegível. Ajusta esse vídeo aqui, ó. Já que aqui o Bolsonaro tá inelegível! Isso, deboche! Eita, que lucrão não volta não! Volta não? Volta pro mal, Serena! Boa estadia lá, valeu! Um forte abraço! Quem voltou? Quem foi que voltou? Quem foi? Dedê! 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 Olha isso aqui! Quem foi, Dedê? Quem foi que voltou pra cadeia? O senhor já sabe, vou mostrar aqui o vídeo, da indígena. Massacrando o Lula. E o Lula ficou irritado, hein? Eu quero ver agora o William Bono, o Fátima Bernardi, o Daniela Lima, etc. Todos esses jornalistas aí falaram alguma coisa. O Lula subiu o tom e cobrou ao vivo. O Lula é assim, quando falam aquilo que ele não gosta, ele se solta. Ele mostra que ele está mais maduro, se é que o senhor, o senhor entende. Mas antes disso, vamos ir da cara daquela, que debochou, fez um monte de coisa do mito. Vamos ir, vamos ir, vamos ir agora. E aí, meu povo, gostaram da nova casinha de mami? Eu gostei. É na rua de cima da outra, no mesmo condomínio, a outra está alugada. Nós chegamos, ficamos 15 dias lá. Aí agora nós viemos pra essa, porque lá tinha locação. E essa aqui também tinha locação quando a gente chegou. Então pulamos de uma pra outra. Mostrar lá dentro pra vocês. E essa é a minha conquista que eu queria dividir com vocês. E aí, meu Deus do céu. E aí? Quem riu por último, riu melhor. Mas eu quero mostrar pra vocês agora. O vídeo, meu Deus do céu. Meu Deus. Olha isso aqui. O Barba, ele foi... Deixa eu abaixar só um pouquinho pra que vocês vejam melhor. Opa, opa. Gente, foi desmascarado e cobrado ao vivo. Eu nunca vi o Lula passando tanta raiva assim, sendo vaiado dessa vez. Mas, pra que não fique só nas minhas palavras, eu te peço pro senhor e pra senhora. Deixa o seu like. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, claro. Só se os senhores e senhora ainda não são um dos nossos inscritos. Não fazem parte da nossa família. E não deixaram o like. Ele fica também agora, por gentileza. Se o seu sininho aí, você que se inscreveu no canal, está com a opção de todos. Porque sempre a gente posta vídeo aqui e às vezes você pode não ser notificado, ok? Ouça aqui. Olha a cara do Lula, gente. Ele não gostou, mas o povo não gostou. Um judiciário egocêntrico e parcial. Um governo, senhor presidente, que nós entendemos o porquê. Enfraquecido, acorrentado, as alianças. Gente, ela está falando na cara do Barba. Um governo enfraquecido com as alianças. Vocês vão ouvir o que ela vai dizer a seguir e se prepare. Não, prepare, mas prepare mesmo para aquilo que o Lula vai dizer também. O Lula ficou tão raivoso, tão raivoso, que eu estou esperando até agora. Eu estou esperando até agora. O jornalista, que se fosse o Bolsonaro... Ah! Ah! Terceira Guerra Mundial, se fosse o Bolsonaro, né? E com Charles, para se manter no poder. Eu queria apenas que a companheira que falou aqui mudasse o seu discurso. Lula, você está falando para uma mulher indígena, sofridora, batalhadora, para mudar o discurso? Você quer impor que uma indígena, que o Brasil tem uma dívida histórica, não possa se expressar? Você vai censurá-la, aquilo que ela falou? Reconheça o erro, Lula. Faz isso não, Lula. Reconheça que você está errado e baixe a bolinha. Mas não. Olha o que ele vai continuar falando para uma indígena. Aqui não tem subservência. Eita. Eita. Eu não preciso disso. O que você tem é inteligência política. Para saber que eu tenho um partido com 70 deputados e 513. Eita. Eu tenho nove senadores e 81. E para me aprovar as coisas, eu sou obrigado a conversar. Eita. Eita. Esse é o Lula, que todo mundo conhece? Que a mídia passa a mão na cabeça dele? Que os artistas da Globo... Cadê Xuxa? Se fosse o Bolsonaro falando com uma mulher assim, indígena... Já viu, né? Os artistas lacradores iam fazer vídeos. Ai, gente. O Pozo, ele destratou uma indígena. Agora, cadê os artistas? Ah, igual na Amazônia, né? Calados. Queimadas estão todos, estão, 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 todos calados. Olha isso aqui. Esse Lula não aprende. Mas agora o governo do Barba. É no governo. É no governo, sim. Governo do amor. Governo do amor que vai ser confiscado, tá? Quer confiscar por conta das queimadas. Um mau governo quer confiscar os seus vens pela sua própria incompetência. E se prepare que o Haddad, o Taxad, melhor dizendo, né? Ele vai aumentar os impostos. Afinal, o Brasil precisa... Precisa. Precisamos, além de estarmos sofrendo com esse desgoverno, pagarmos pela incompetência daquele que está sentado na cadeira de presidente da República e que coloca ministros que a gente não gosta e que sabemos que até agora a maioria deles não são eficientes. Acompanhe-se aqui e já deixe seu like. Gente, que... Tá até aparecendo aqui já na tarde, ó. Confisco de terras de queimadas ganha adesão no governo. Olha só, gente. O que é um confisco de terras de queimadas? Explica pra gente aí. Tem uma ideia que está circulando no governo federal com o endosso ali também da Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que é a de que o governo possa confiscar as terras de quem praticar queimadas criminosas. É uma tese em teoria polêmica. Tem polêmica. Claro, porque se forjarem, vai roubar a terra de quem produz, a pessoa já está sofrendo com a terra que foi queimada. Não se sabe se foram queimadas naturais ou provocadas por um grupinho que gosta de invadir terras aí. Ô, Boulos, mandou lembrar. Estou falando que ele que invade terra, porque ele gostava de invadir. E aí o proprietário vai perder a terra com o governo? Está sendo já lesado? Está sendo ou lesado? Ou que, por algum motivo, teve a sua terra incendiada? É isso que nós estamos entendendo mesmo? Será que eu estou entendendo certo? Sua e senhora também estão entendendo dessa forma? Um potencial de gerar bastante repercussão. Não é de simples execução, mas está em avaliação dentro do governo federal. Precisa ali fazer uma série de análises, inclusive do ponto de vista jurídico, para ver se isso é viável de acordo com a nossa legislação. Claro, isso só vem contar para a gente. Para ver se é viável. Aqui, ó. Mais, ó, ó, ó. O ministro ontem deu uma entrevista exclusiva ao repórter Tiago Rezende, da TV Globo, e ele falou que agora o presidente Lula deu o aval para acabar com o saque-aniversário. O saque-aniversário existe desde 2020 e ele é uma modalidade... Vai acabar com o saque-aniversário? É uma... Ele quer dinheiro, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, não é possível, cara. ...idade que permite o seguinte, que o trabalhador, ele saque uma parcela do FGTS dele no mês do aniversário. E aí, o ministro... O ministro ontem deu uma entrevista exclusiva ao repórter Tiago Rezende, da TV Globo, e ele falou que agora o presidente Lula deu o aval para acabar com o saque-aniversário. Saque-aniversário... Acabou o saque-aniversário. Se o senhor amigo ou amiga petista gostava do saque-aniversário, se prepare, porque não teremos mais. Que notícia boa desse governo, não é verdade? Pro senhor e pra senhora que assistiu até aqui, coloque aqui abaixo pra eu saber, volta, capitão. E foi um mito que disse que nós sentiríamos saudade dele. Nós trabalhamos, a gente dá a volta por cima, somos brasileiros. Agora, tem alguns brasileiros aí que dependem de alguns benefícios do Estado. Infelizmente, serão os primeiros e os mais afetados, não é verdade? Coloque aqui abaixo, volta, capitão. Não esqueça de assistir esses dois vídeos que estão passando, ou vão passar por aqui. Recomendo pro senhor e pra senhora. Até o próximo vídeo, porque eu fui! E aí